sanha tá perfeito no mv sanha sanha gente o astro mudou total o conceito deles né o mv tem o sanha e o mubin e o mubin ele é o sanha? braços legais braços bacanas gostei desse menino também esse dos braços? quem é? quem é o dos braços? o loiro é sanha o sanha tá legal mesmo gente, mas por que só tem dois meninos? ou não? só dois estão aparecendo então? não, três ué eu não to entendendo gente, alguém me explica? ah é uma unit ah tá entendi não sabia o mumbin é o dos braços e o sanha meio loiro amou o coração laranja nossa, o vídeo é com os dois entendi, entendi, entendi o mumbin é o dos braços e o sanha meio loiro nossa, mas eu adorei essa música é muito legal peraí 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 gostei ai gente, porque eles fizeram uma UNIT? tem algum motivo? não, é porque é legal, eu adoro UNIT e boy né? olha isso, é um quadro ai, brigando do nada, treta, treta olha e boy, os dois vai pro spotify vai pro spotify pera ai que eu vou pôr aqui pera ai astro vocês não vão enxergar foi a primeira UNIT deles UNIT deles eu gostei eu gostei, viu miss alves quem que me mandou? quem que me mandou foi a miss alves muito fã